É com enorme satisfação que recebemos a notícia que a FIFA decidiu atribuir uma João Avalanche Scholarship a um projeto do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto em colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol no âmbito da Portugal Football School que procurará estudar o walking football como estratégia de promoção da atividade física em pessoas com diabetes tipo 2. Acreditamos que é uma área que de facto merece estudo e que procuraremos neste caso perceber quais são os efeitos na saúde nesta população mas também quais são os riscos associados à prática desta modalidade em pessoas com diabetes tipo 2. Nós recebemos uma carta da Suíça de ontem. A carta veio remetida pelo Centro Internacional de Estudos Portos de Porto que é o organismo que tem a tutela da atribuição das bolsas de investigação João Avalanche da FIFA. A carta é precisamente para nos congratular e informar que nos foi atribuída uma bolsa para 2018. O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e a Federação Presidente de Futebol concorreram em conjunto estas bolsas em agosto passado com um trabalho de investigação sobre o walking football e a diabetes tipo 2. Nós estamos muito orgulhosos desta atribuição. É um sinal evidente do crescente aumento do interesse da atualização do futebol como ferramenta de combate às doenças crónicas e também a testomérico científico das nossas atribuições e da nossa equipa. Este projeto de investigação vai-nos permitir testar a aplicabilidade e a segurança do walking football numa amostra de pessoas com diabetes tipo 2. Se os resultados forem tão bons como aquele que nós esperamos vai ser possível incluir o walking football como uma modalidade do diabetes em movimento e a partir daqui promover o walking football para outros tipos de doenças crónicas quer em Portugal, quer internacional. Isto vai ser certamente o tema de conversa no próximo congresso do Football is Medicine que vai decorrer nos próximos dias 25 e 26 em Lisboa, na cidade de futebol.